Você sofre com úlcera, gastrite, problemas de digestão? Então esse vídeo é pra você, porque esta árvore promete acabar com esses problemas de forma natural, sem o uso de remédio. Vou te mostrar aqui o que é isso, gente. É o caule de uma árvore da Amazônia, que trata dessas coisas. Isso já é conhecido pelos índios há anos e utilizado por eles, sabia? Na medicina natural dos índios. Essa é uma árvore da Amazônia e com o caule dela você faz aí uma infusão pra tratar de úlcera, gastrite e outras coisas mais também. Sabe quais? Faz um detox do fígado, do baço e do pâncreas. Não é sensacional, gente? Além disso, trata da malária. Olha só que sensacional, gente. Então bora lá. Se você não me conhece, meu nome é Karina Palatini, que é o maior canal de probióticos do mundo. Tenho mais de 900 vídeos falando sobre probióticos e questões gastrointestinais. Então fica por aqui. Você sofre aí com intestino preso, intestino solto, refluxo, azia, gastrite, úlcera. Nesse canal você vai achar um monte de dica natural sensacional. Não esquece de se inscrever aqui embaixo. Já vai deixando o seu likezinho aqui. Não esquece de compartilhar com a família e com os amigos. Aqueles que precisam saber disso tem uma flechinha logo aqui embaixo. Que você vai assim, ó. E compartilha no grupo de WhatsApp da família. Não é sensacional, gente? Então bora lá. Além disso, as propriedades dessa casca, dessa árvore, que é reconhecida como o símbolo da medicina tradicional da Amazônia. É o símbolo da medicina tradicional da Amazônia. Então tem pesquisas científicas que comprovam os resultados de sucesso. E você já descobriu qual é essa árvore. É a carapanaúba. E por que ela chama carapanaúba? Porque em indígena, na língua indígena, na língua tupi, significa casca de carapanã. O que é casca de carapanã? Casca de carapanã quer dizer que é a casca da muriçoca. É onde as muriçocas se escondem. Então por isso que ela é conhecida. As muriçocas se escondem dentro da casca dessa árvore aqui. O tamanho dela é de 20 a 24 metros de altura. E o diâmetro vai de 40 a 65 centímetros. E a gente usa essa casca mesmo. E eu vou mostrar pra vocês como vocês vão consumir esse chá poderoso. Como fazer essa infusão. Dá uma olhadinha aí e já volta aqui que eu vou te explicar. Olha só. Isso aqui eu comprei na Amazônia. Esse que a gente usa é a casca do caule, da carapanã uba. Vamos abrir aqui junto com vocês. Olha aqui como que é. Tá vendo? É o caule mesmo. É a casca do caule dessa árvore. E não precisa cozinhar porque ele é muito forte, tá? Você vai colocar aí em meio... Em um litro de água. Uns três pedacinhos. E aí vai soltando as propriedades, tá, gente? Não precisa fazer mais nada além disso. Vou tampar. Esperar 24 horas. Gente, olha como ele vai soltando a cor, tá vendo? Da casca. Vai soltando a cor da casca, vai ficando amarelado. Quanto mais tempo fica, mais amarelado vai ficar uma água. Vamos servir isso, gente? Normalmente, eu tomaria numa xícara, mas vou tomar nesse copinho. Porque ele dá pra ver mais a coloração na xícara fechada. Eu não consigo ver. Olha como ele tá amarelinho, tá vendo? Quanto mais dias vão passando, mais amarelo ele vai ficando. Quanto mais tempo vai ficando, mais amarelinho vai ficando, mais forte vai ficando. Essa infusão não precisa cozinhar, gente. Não precisa botar porque ele já é muito forte. E conforme você vai tomando, ela vai ficando mais escura, você pode ir colocando mais água. Você pode aproveitar esses galhos aqui, essa casca ainda, por mais tempo. Quando a água começar a ficar clarinha, muito clarinha, aí você joga fora e coloca outros. Então você vai complementando com a água. Cada vez que vai clareando, você vai enchendo de novo. E ó, ele fica amarelado. Quanto mais tempo ficar, mais amarelo vai ficar. Gosto! É muito, muito forte. É muito, muito ruim. Mas faz aí um sacrifício. Que é pela sua saúde. Olha só, gente. Não tome mais de um mês. Por quê? Porque isso aqui também é natural, mas você tem que tomar com orientação. Então, se você conhece alguém que pode te orientar, se você quiser tomar mais tempo, pergunte aí a sua nutricionista, seu médico, alguém que vai te acompanhar. E outra coisa, gente. Se você quer ter filhos, se você quer engravidar, seja homem, seja mulher, não tome isso. Porque isso diminui os óvalos e diminui aí também a produção de espermatozoide. Então, se você quer engravidar, não é a hora de tomar isso mesmo com gastrite úlcera, tá bom? Gente, mas não adianta nada você tomar um chá vindo da Amazônia. Aliás, você vai me perguntar da onde você compra isso. Isso você... Lá na Amazônia é fácil de achar. Mas aqui no Sul ou as outras regiões do Brasil, você só vai encontrar isso em casas de produtos naturais. Mas não adianta você tomar esses chás pra tratar da úlcera, pra tratar da gastrite. Se você não cuidar do seu intestino, se você não cuidar da sua alimentação, você precisa sim ter uma alimentação saudável, suplementar com os probióticos certo, pra que seu trato gastrointestinal todo fique saudável. Você não pode deixar de cuidar da sua alimentação, da sua suplementação, além das dicas que eu conto por aqui. Então, se você quiser e sofre com essas coisas com recorrência, intestino muito preso, intestino muito solto, refluxo, azia, gastrite, úlcera, você precisa tratar do seu intestino. Dá uma olhadinha aqui no curso Os Quatro Pilares do Intestino Saudável, que vão transformar a sua saúde, a sua imunidade e modular a sua microbiota intestinal em protocolo 100% natural. E eu sei que você já gastou muito dinheiro com médico, com remédio e com exame e não resolveu essa questão. Então, dá uma olhadinha que eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui agora, deixa seu likezinho e não deixa de me contar de onde você está falando, tá bom? Um beijo grande no seu coração e até o próximo vídeo.